Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal babado forte, fortíssimo, eu já chamo aqui a Tice, Tice, olha só hein, a Anitta acabou aí sumindo, assumindo isso mesmo, um relacionamento aí com o Pedro, desculpe, ex de Luana Piovani, e vamos dizer aqui, Tice, nesse vídeo, o que foi que a Luana Piovani falou sobre eles, eu já peço pra você a sua opinião, né, o que que você acha, você acha que ela tá mordida com essa história, uma vez que ela aparecer, querer voltar pro Pedro, desculpe, e de repente sabe quem tá na, nada mais, nada menos que a Anitta. Ah, Hot, com certeza ela tá mordida, né, porque eles se separaram há pouco tempo, ela tava naquela dia, a gente vai voltar, só precisamos de um tempinho, mas eu acho que o Pedro não tava pensando nisso não, né, porque pelo jeito ele já partiu pra outra, e a Anitta como é rápida, né, já viu. É verdade, galera, eu vou falar uma coisa, se eu fosse mulher, e de repente uma Anitta entrasse no meu caminho, é pra ficar muito preocupada, porque a Anitta, você gosta ou não, ela é top, né, ela é gata, ela tem um corpão, dança, canta, faz tudo, pula e, enfim, né, vocês concordam, vocês gostam dela, comenta aqui, mas vamos ver o que isso vai dar, né, vamos aqui detalhar nesse vídeo, o que que está rolando, notícia fresquinha pra vocês, né. Pra começar, galera, eles acabaram fazendo uma viagem juntos, né, informação essa que foi confirmada pela própria cantora ao blog do Léo Dias. Anitta disse em entrevista que eles estavam, digamos, se conhecendo melhor, e estamos juntos, ele veio viajar comigo, estamos testando para ver se dá certo, é o test drive, né. E a altitude dica deu certo. Lula Piovani, por sua vez, né, resolveu se pronunciar por meio das suas redes sociais, e disse o seguinte, Amores, sei que vocês acham que a vida da gente é novela, e gostam de seguir, torcem, mas a minha não é não, sou da real, lembram? Eu já peguei os três caras depois que separei o Pedro, o Maspar, o Maspar, o cara escreveu. Então, relaxem, deixem ele ser feliz, que tô sendo também. Daqui a pouco, ele volta pra nos visitar, e faremos mais um brinde pela vida ter nos juntado. E aqui, alguns comentários foram soltados, né. Ele deve estar realizado, ele adora funk. Vim olhar se as pessoas já tinham vindo aqui, oferecer essa sessão de psicóloga. E daí, a Lula respondeu, né. Tive alta de análise, carece não, respondeu ela. Apesar de todo esse burburinho aí, né, a cantora parece que não está se importando muito com mais essa polêmica na vida dela, né. Na verdade, é uma lista de polêmicas enormes, e a Anitta realmente, ela não demonstra se importar. E eu vou falar um negócio, tá certo, né. Se ela fosse se importar pra tudo que falam dela, ela estaria em depressão aí, estaria internada nesse momento. Nesse caso, especificamente, eu acho que ela tá mais do que certa, né, Tice? Assim, Rote, eu no lugar dela, eu pensaria, sou rica, sou famosa, sou bonita, não tô nem aí pra ninguém. É assim que ela faz, e é o melhor que ela faz, né. Porque as fofocas passam, e ela continua rica. Então, pra que ligar pra isso? É verdade, né. Eu acho assim, né. Se você tá colocando a cara na internet aí, você tá sujeito a essas críticas o tempo todo, claro que terão elogios, mas vai ter muita crítica, e realmente a pessoa tem que olhar pra frente, porque senão ela vai pirar. Se responder comentários, então aí vai ficar aí uns 10 anos de responder uma simples postagem. O Pedro Scooby, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre isso tudo. E como dissemos lá no início do vídeo, apenas a Luana Piovani resolveu aí falar, né. E vocês, comenta aqui o que vocês acharam, hein. Luana Piovani nessa história aí acabou ficando pra trás, né. Anitta está com o Pedro Scooby, um novo casal. Vocês tipam esse casal, hein, diz aí, comenta aqui, dá a sua opinião. Dê seu like pra mim, se inscreve no canal. Agora vamos aguardar mais notícias desse novo casal. E colocaremos tudo aqui no canal Rote Notícias.